Olá pessoal, mais um desafio aqui de matemática básica, agora envolvendo potência também da PUC e eu quero muito mostrar essa questão para vocês para te ajudar a pensar numa estratégia, tá? Que pode ser replicada em outras questões. Então já aproveita aí, se inscreve no canal, deixe seu like, porque eu tenho certeza que essas dicas vão ser muito importantes para a sua melhora aí na matemática, tá? Vamos lá. Considere como verdadeiras igualdades. A elevado a M menos P igual a 2 e A elevado a 3P igual a 8. Nessas condições é correto afirmar que o valor de A elevado a M é. Então eu quero saber quanto que vale A elevado a M. Vamos pensar aqui, ó. Ele me deu essa ideia, falou assim, A elevado a M menos P é igual a 2. E me deu também que A elevado a 3P é igual a 8. Vamos com calma, tá? Eu quero saber quanto que vale A elevado a M. Aí o que muita gente pensa? Muita gente pensa assim, ah, eu já sei. Eu vou descobrir quanto que vale o A, vou descobrir quanto que vale o M, depois eu faço A elevado a M e resolvo o meu problema. Claro, é uma possibilidade. Se você conseguir descobrir quanto que vale o A e quanto que vale o M, você faz isso. O problema aqui é que nem sempre você vai conseguir descobrir separadamente quanto que vale cada um dos dois. Mas o que é mais importante é que você tem que se convencer que você não precisa descobrir quanto que vale cada um dos dois. Se você descobrir quanto que vale o A elevado a M junto, resolve o seu problema do mesmo jeito. Ah, Ju, como assim? Não entendi. Então, eu vou mexer aqui, ó. Aí um detalhe importante. Eu tenho uma base e ela está elevada a uma subtração de expoentes. Originalmente isso aqui era uma divisão. Então, eu posso falar que isso aqui é A elevado a M dividido por A elevado a P. E isso continua sendo igual a 2. Vê se faz sentido, ó. Conserva a base, subtrai os expoentes. Aqui dá para você ter uma ideia melhor. Observe. Eu quero descobrir quanto que vale o A elevado a M. Entenda. Para eu descobrir quanto que vale o A elevado a M, basta que eu descubra quanto que vale o A elevado a P. Porque aí é só jogar aqui e substituir. Ah, Ju, mas como é que eu vou descobrir quanto que vale o A elevado a P? Dessa equação que está aqui. Quem tem mais facilidade já consegue pensar direto. Se for o seu caso, ótimo. Eu vou fazer passo a passo para que você não perca nenhuma etapa, tá? A elevado a 3P, eu posso falar que é A elevado a P elevado a 3. Com parênteses, né? Lembra? Potência de potência. Conserva a base, multiplica os expoentes. Então, é uma outra dica importante. Se você tem uma base elevada a uma multiplicação de expoentes, é porque originalmente aquilo ali era uma potência de potência. E isso aqui vai ser igual a 8. De novo, tá? Alguém pode pensar. Ah, Ju, agora eu já sei. O A elevado a P é um número que elevado ao cubo dá 8. Gente, pensa aí. Que número que elevado ao cubo dá 8? Pense. 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 É o 2. Então, eu já sei que o A elevado a P vale 2. Ah, Ju, não ia conseguir enxergar isso. E aí? E aí que você ia ter que resolver essa equação. Como? Tirando a raiz cúbica dos dois lados. Vem aqui e faz assim, ó. Raiz cúbica desse lado. Raiz cúbica desse lado. Essa raiz cancela com esse cubo. E aqui é só você resolver. Vai ficar A elevado a P vai ser igual. Quanto que é raiz cúbica de 8? Raiz cúbica de 8 é 2. Volta aqui, ó. E substitui. No lugar disso, eu vou colocar 2. Vê se faz sentido aí. Vai ficar assim. A elevado a M dividido por 2 vai ser igual a 2. Agora é só multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, A elevado a M vai ser igual a 4. O que eu quero que saia de ensinamento desse desafio aqui? Quero que você entenda. E eu vou insistir nisso enquanto aparecer. Às vezes, a gente fica muito preocupado em descobrir os pedaços que estão faltando. Só que nem sempre você vai precisar fazer isso. E, às vezes, você nem vai conseguir. Se você focar no que você precisa, de fato, em grande parte dos casos, você vai conseguir fazer com mais rapidez. E é isso que eu quero que você entenda. Aqui, em momento algum, ele me perguntou quanto que valia o A e quanto que valia o M. Ele queria saber quanto que valia A elevado a M. Se eu consigo descobrir quanto que valia esse conjunto de uma vez só, melhor para mim. E foi isso que eu fiz. A resposta correta, então, vai ser letra A, 4. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você quer propor algum desafio de matemática básica, pode enviar aí também. Porque todo mundo que está me enviando, eu estou resolvendo, tá? Aproveita e se inscreve aí no canal. Deixe o seu like. Porque eu tenho certeza que até a prova, eu vou trazer muitas dicas que vão acelerar as suas resoluções. Um abraço e até a próxima.